O Carlito Carvalhosa se destaca por ter participado de um grupo de artistas, a Casa Sete, onde na década de 80, esses jovens artistas começam com uma pesquisa com relação à materialidade. Então, no princípio, esse grupo, eles começam com pinturas e, posteriormente, o Carlito parte por uma nova fase, que é justamente essa construção de formas tridimensionais, onde o espaço, a ação do tempo também, ela não só interfere, mas como também se torna um resultado da sua obra. E essa obra que está exposta no Parque da Luz, então, é bem presente essa questão, que apesar dela não ter uma forma tão acadêmica, que não é mais o período dele, mas a gente percebe ali uma diferenciação, principalmente por essa questão da ação do tempo. Então, com o passar do tempo, isso vai interferindo, mas que para ele é interessante esse resultado também.